Música Tane consumidor russo Efeza no Ministério do Comércio e na Indústria do Controla Rorigor Fosser nebe a empresa distribuidora Serafan e Mercado. Mas que o Stock Fon Foss nebe e a on a armazen, a nessa empresa Alfanien nebe cumpri taça o seu governo, nebe hatun ona o si porcento lima ba porcento rua pontu lima, mai ve se continuo fan fos kilogramos ronu reslima ho preso dolar sanu resimvalu. Tane presidente, tane consumidor, o seu autorare competente Sera ato controla Rorigor, nune empresa Sera labele manipula folin fos. Não, quanto Sera fan a fatin ho folin nebe, folin nebe a nesam antes de subsírio, ne afeta ne valiu parte ikus ba consumidores, ne? Tamba, sere distribuidor, sere fan ne, labele fan liu, sere da, anza, alfa, lissunga, kreativ furak, sere labele fan liu, oito, dez porcento ho se folin preço d'orizim. Ora, se sere fan te on a caro, claro que nene afeta liu on a baia consumidor, folin ikus baia consumidores. Né, anza folin, ne beke, consumidores se balo retam vincinco quilos e ia doizzoito dolar, ne? Tamba, idane, sere si fan na fatin ho folin idane anterior, ne? La fan ona, sere fan, folin, ne beke, corresponde ona ia a subsírio. Ia tenen subsírio. Depois, a taça de importação tumba ona 2,5%. Tant saindo, mas si fan na fatin ho caro, ne? A questão gira, ne beke, parte do governo tem se explica, parte do governo tem se ver se vai acompanhar a Cira pra ba colher dia com a Cira. Presidente tan e consumidor nemos, husu ba empresa importadora Cira atu fan fos tuir lei preso justu. Ba empresa de Cira, oliliu ba empresa distribuidor Cira, importador lima ne beke, governo fofiar, assinou na contrato, se assinou ni dia 17 de outubro, assinou na contrato do governo, para Cira, hatama fos, e subsírio, se hatam subsírio, 25 quilos idane, ia doa pulo sen, 25 quilos, ia lima dólar, 5 dólares. Ora, labele aproveita a oportunidade, atu retomfali lucros, vantagem russe, a situação idane. Meduni, primeiro, pane, rigor, russo, governo, tem se consistir no rigor e aplicação da lei. Se lei ona, tem se aplica. Segundo, companheira labele, até da lima tamba, e a companheira balu, foi o preço de origem, a minha matene. Aduni, se Cira faane, labele ultrapassa, limites nebeke, lei obriga. Tamba lei diram, se Cira faane tuta labele, liu 8 e 10%, tamo nem o governo fos subsídio, né? Fos subsídio, para Cira, labele faane liu idane, e faane menos idane, para labele afeta, e custiba, e a consumidor. Tamo nem, faane edile 10 dólares, 20 quilos, faane do município 11 dólares. Tamo nem a companheira labele aproveita, e o consumidor Cira tem se atento, e a situação ruma, mas que imha reka, e a lei, e a sessão de compra no vendas, a relação de consumo, e a companheira balu, que lá corresponde, belehalo comprando, baia efeza, baia comércio, e nomos bela maitane, de consumidor. Antes de gerente, Paulo Sarmento, que se empresa Alfa, a tetan, governo persidia tetu didiak, antes de subsídio, fos, kilogram, ronunres 5, atufan, ho, folin dolar sanurresengida, tamba fos, deve importan, e preso, as quedas, usina song, origen, fos, deve homarca, nona manis, kilogram, ronunres 5, que se empresa Alfa, dili, deve governo subsídia, atufan, ho, folin dolar sanurresengida, baia comunidade, may be empresa, refere,